O mundo é um parque de rodas gigantes e brindas que me unidas são O mundo é um parque de rodas gigantes e a brindas é feita um carrozé O mundo é um parque de rodas gigantes e brindas que me unidas são As pessoas não estão em casa, mas estão de repente no trabalho Estão se sentindo bem? Sim? Hoje eu não sei, hoje eu estou tão romântica, gente Não sei o que é, não sei se foi a roupa que me botaram Fiquei tão romântica, de uma hora pra outra, assim, estou de coração aberto hoje Hoje eu estou na flor da pedra, estou querendo abrir, abrir o jogo, me abrir pra vocês Alguém tem algum problema amoroso aí, quer falar? Sabe que nessas viagens eu encontrei um joguinho, aprendi a lidar, sabe, com isso Ficar sabendo o seu passado, o futuro, portanto, alguém tem algum problema amoroso aí? Alguém tem um problema amoroso? Tu tem? Alguém tá pedindo se apaixonar? Não mais do que eu, né? É, mas vai, foi aquela música bonita Eu disse que hoje eu estou, hoje eu estou a flor da pele, vem Vamos, puta com uma puta que hoje eu estou romântica Deixa eu ver, vamos falar sobre problemas amorosos Vamos começar um programa diferente Em vez de ficar falando pra resolver os problemas, vamos falar dos problemas, vamos encarar Deixa eu ver, quem tá com cara e quem tá com problema A gente pula, a gente canta, né? A gente canta, a gente canta Tu tá assim, tu franziu a testa quando eu falei problema amoroso Tô com dor de cabeça Dor de cabeça é sempre um problema, alguma coisa, no íntimo deve ter alguma coisa Fala, fala a verdade Não estou com problema Tu tá bem casada, tudo certo ou não? Ótimo, vá com estima Esse papo de tudo, ótimo Isso é emoção Emoção? Pode ser emoção Agora me conta Ele tá em casa? É o quê? Ele tá em casa? Tá Deixou ele sozinho Esse é o seu problema, é a tua dor de cabeça Tô te falando que eu não tinha problema, deixou ele em casa sozinho Gente, não adianta vocês querem esconder o jogo comigo Hoje eu estou a flor da pele Hoje eu vou descobrir o problema de vocês, hein? Hoje eu vou descobrir o problema de vocês Deixa eu ver Quem tá com cara aí de problema? Se tiver com problema, partir o olho e descobrir Tô falando, olha, tô de coração aberto Hoje vai ser o dia Hoje vai ser o dia E o dia vai virar uma grande festa Vem comigo, vem pra descobrir uma apaixonada aqui Descobriu, papai, eu vou sentar, hein? Ah, há quanto tempo vocês estão juntos? Com carinho, videoclip Vai fazer um ano em junho É, vai fazer um ano em junho É, 17 dias ou 7 meses É, responde Não, realmente... Tu tá apaixonado É, a primeira vez, você pega desse jeito Deixa eu ver a mão aqui, deixa eu ver a linha da vida Tu tá suando Tu tá suando Deixa eu ver a tua Cadê a liancinha que eu te falei que era pra dar pra ela? Fui ver a mão, fui ver Olha, gente, hoje eu tô pescando, hein? Cuidado que eu vou pegar no ar o clima Eu vou pegar... Não, maçã Maçã lembra o quê? Amor, maçã com amor Quem vai comer a maçã do amor comigo? Hoje é o dia dos apaixonados, hein? Deixa eu ver quem vai... Vem cá Pega a tua maçã Que eu pego a minha maçã Pega desse lado aí Eu vou te ensinar como é que é Quando você quiser conquistar uma garota Você olha, vem assim Dentro dos olhos dela Oferece uma maçã Faz assim Mostra aí que eu monto aqui Olhar ganho Agora fala uma palavra carinhosa pra mim Eu te amo Tu pegou? Pegou pesado, hein? Olha o cu da palavra carinhosa dele, hein? Maçãzinha? É tão boa, hein? Não sei se é hoje ou eu tô assim É tão boa, hein? Especialmente porque eu gostei Uma mensagem linda Mensagem romântica pelo coraçãozinho Segura aqui que é mensagem romântica Baseado na sua imagem Na sua personalidade A escritora Silvana Braga Pegou historinha de literatura Com o tio do chocolate doce Contando a história da bonequinha E eu preciso de você Que a ideia é assim Obrigada, obrigada E olha como é romântico, gente Olha aqui o coração Tô falando que hoje tá muito romântico o clima, gente O humor aumenta o som Aumenta o som romântico Aumenta o som romântico Um beijo pra Cláudia da Costa Que mora em paciência Que tem uma paciência Que tem que fazer aniversário hoje, né Cláudia? Um beijo pra você Pra Suzana da Silva Que tá querendo se apaixonar, né? Suzana Ela mora em Ilajar, em Janeiro E tá te fazendo aniversário Hoje um super presente pra você Ele Não, hoje é dia 27 Marlene Matos está fazendo aniversário hoje Por isso que eu tô romântica Tim Matos Meu coração pra você, Tim Matos Hoje vai ser uma festa Todo o Guaraná Que só tem pra você É seu aniversário Vamos festejar os amigos Os amigos sou eu, tá? Com felicidade, amor no coração Que a sua vida seja sempre Sempre eu, eu Bate, bate, bate É a hora de cantar Agora vamos juntos, vamos lá Agora Parabéns, Tim Matos Parabéns, Tim Matos Hoje é um maçotinho, uma doção, um beijão Hoje nós vamos ter frenéticas cantando pra gente Vamos ter tanta coisa Tanta coisa pra você sentir Perua Vamos dançar e cantar com elas, ok? Ok? Então começa já Vem no ritmo romântico Brasil Solta a canca, libera Vai, 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 vai Comigo Bom dia Brasil Alegria, alegria E romantismo Não tem coisa Solta a canca Eu me sento Ai, não, não Eu me sento Ai, sim, tesouro Jô, tu, amou Cada dia que te quero Más Jô, jô, jô Cada dia que te quero Más Te quero Más Dibas Eu me sento Eu me sento Léô, eu Eu me sento Hoje é dia de coia Meu coração Quer convidar a voz Ó, coração convidando Ó, coração convidando Vem, 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 vem Vai, vai, vai Ficou, olhou pra poder dançar agora Dança, puxa de montão a nossa abração musical Vamos cantar e dançar com elas Piruas Frenéticas Piruas Tô uma apaixonada E eu sei que você Você tem esse negócio de passado, presente, futuro Abre o jogo, Leiló Abre o jogo, olha pra mim Vê se tá reservado o meu príncipe pra daqui a pouco, pra amanhã, pra daqui a um ano Dá uma olhada, Leiló, a cabecinha Olha, bom, eu já não sei nada Nos olhos Nos olhos Nos olhos, eu acho que você tá apaixonada Mas não tem ninguém, Leiló, eu não vou ser apaixonada pela vida Você é engraçada Maravilhosa Mas não dá pra somar, não dá pra somar Quando eu fizer o seu mapa, eu vou te falar quando é que ele vai pitar Aí tu me faz o mapa também pra encontrar ele Não, eu tô mal pra fazer Pra chegar a casa dele Do hotel, o interesse, eu vejo uma bola de cristal Olha a cira Todas? Tu não deu pra resolver ainda o mapa delas também? E o tempo, e o tempo Não, amor, ela não resolveu esse problema Gente do céu, nada? Nada, absolutamente nada O que que é perua? Perua é uma... É uma pessoa maravilhosa, mas bem afetada Tem um monte por aí Apertada? Não Apertada Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? É o mapa astral? É? É o mapa astral? Olha aí A gente tá falando de mapa, olha aí É verdadeira bandeira maravilhosa Não, eu tô brincando, eu não sei Mas que bom, hein? Bem, agora a sua volta tem o caminho certo Março, fevereiro, março, anúncia Doze de março, já passou, já foi Calendário do espaço sideral Isso é muito complicado Gente, vamos cantar que é melhor, não é? Você vai na nossa estreia Quanto dia? Seis de maio no Teatro Rival Opa! Peruas! Frenética! Essa música faz a gente pensar muito Se entregue pra deixar meu coração em paz Humu! Promete bem baixinho, não me deixe mais Humu! Se não... Isso! Vamos lá, Fernandinha e Gilson Fernanda vai ganhar, né, Fernanda? Gilson Mentira! Hoje eu tô sensível, hein? Não me olha assim, hein? Fiquei muito esperando Não me olha pra nada, eu tô esperando Tardinho! Vai, 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 vai! Que um programa romântico, hein, galera? Ai, mamãe! Muda, mamãe! Muda, mamãe! Tchau, tchau. Tá, vamos brincar porque o placar tá um ponto para as meninas e nada para os meninos. E o passarinho verde ali falou que o Wagner tá muito a fim de ganhar, então quem sabe não vai agradecer o empate agora. A brincadeira é quebra-cabeça. E o quebra-cabeça é o seguinte, temos aqui uma peça de quebra-cabeça, onde o Wagner vai ter que montar uma foto minha. Quem já sabe tem que começar com a base até chegar na cabeça, ok? E a mesma coisa pra Maria Eduardo, que uma outra foto desse lado. Então, boa sorte pra vocês dois e o tempo vai ser dado pelo My Boy. E montar uma obra de peça do quebra-cabeça ganha. Preparar, apontar, vamos brincar. Pra minha mãe, pras minhas irmãs. Eu queria chamar elas aqui no palco que é o que eu sou. Quanto elas estão, estão aqui? O que você fala ali com elas? É a Ana Carolina e a Débora. Elas já falaram, gente. Vou dar um beijo pra Maria Eduardo primeiro. Parabéns, viu, Dudu? E cadê a tua outra irmã? Cadê a tua irmã? A tá ali. Ai, cara, elas são gêmeas. Débora, seu nome, né? E seu nome é qual? Ana Carolina. Bem, Wagner. Quase, né, Wagner? Foi quase. Então, agora vamos curtir mais uma brincadeira pra... Bem, as meninas estão com dois pontos. Não vai desempatar. Dois pontos pras meninas. Quem sabe os meninos vão ganhar agora. Temos André e Renata. Já sabe como é que é a brincadeira? Quando eu apito, escorregou aqui. Passou por debaixo de chocolate. Tirou a jujuba daqui. Tirou a chave também no pescoço dela. Abriu, pegou ou pergulhão ou tucano. Colocou, salva na natureza. Pegou o canudinho e... Pum, chocolate. O que que... Um beijinho. Gr tavalla rock. Eu os... Gosto... Tô... Zou. Tá chute, rapazero. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais. A vida é uma festa, galera. Solta. E é meu Brasil. Ei, 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 ei. Yeh-eh! Yeh-eh-eh-eh! Yeh-eh! Yeh-eh-eh-eh-eh! Que música romântica! Uhuu! E como as meninas estão ganhando 2 a 1, os meninos estão um pouco assim chachados, julgados, não falaram que eles querem brigar, querem brigar pelo impacto, então vamos fazer guerra dos travesseiros. Temos o Erico e temos o Carlos representando os meninos e temos representando as meninas Juliana e Tatiana. Bem, é o seguinte, eu vou botar aqui o Grudu e o Erico vai vir de um lado e a Juliana vai vir de outro e maior guerra dos travesseiros. Quem que está mais tempo aqui em cima é que ganha, quem que está aí mais de entrar um terceiro, deixa eu falar uma coisa, Marlene, um recado para você. Feliz aniversário, Marlene, que na dança da vida a felicidade seja o seu par. Obrigada por fazermos parte da história da sua vida. Ana Paula, Tânia, Catavento e o Baby, Lenice e Clara, ok? Recado dado. Agora, aumenta o som, vai liberando assim, soltando aos pouquinhos. Isso, deixa, deixa, vai deixando, vai deixando. E vai soltando, vai soltando mais. Vai aumentando o som de casa. Isso, música romântica, né gente? Muito amor pra dar, vai, muito amor pra dar. Não temi na culpa. Amor de compreendam, amor de no passado. Vem, Belém, vem, Belém, vem, Belém. Vai, Belém, vem, Belém. Vamos, Leio. 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 Obrigado.